Poxa Rafael, o que aconteceu? Meu Deus do céu, o que foi? O que foi? Ai, ai... Não, só machuquei aqui, cara Bixinho Nossa, que dor Mas o que você fez? Espera aí Tá feio, hein? Espera, tá doendo, sério mesmo cara do céu, que falta o guarda olha aí, situação ajuda pera aí quanto levantar? então pessoal oito vacas correram pra dentro do mato aí eu e o pai nós saímos pra poder ver onde que essas vacas estavam pra poder tocar elas e aí eu cheguei e tava na beira do rio por isso que eu tô aqui, tá vendo? eu tô tudo sujo porque eu tava na beira do rio aí meu pai falou, rapaz, fica aqui se a vaca vir no meio do mato você pega e faz elas voltarem pra elas não passar do outro lado e gente, tava bem molhada a terra ali na beira do rio eu fiquei meio perto do barranco e nisso tinha uma árvore mais ou menos dessa grossura aqui encostada bem assim eu aqui do lado aí teve uma hora que eu falei vou vir pra cá quando eu falei assim nessa hora vou vir pra cá eu peguei perto da árvore escorreguei e na hora que eu escorreguei bati com tudo aí foi onde, gente? que aconteceu isso aqui? é sério mesmo mas tá doendo demais mas graças a Deus é... aí, ó o que aconteceu? mas graças a Deus a Adriele me deu um um remédio ali e isso ainda quando a gente tava limpando o porco eu tive que sair pra ajudar meu pai lá tocar essas nuvidas que tava dentro do mato mas o mais importante que eu machuquei aqui mas tô bem né? e as vacas conseguiu voltar lá pro pasto onde a gente tava querendo tocar elas tá bom? esse é o vídeo pra tá mostrando pra vocês o que de fato aconteceu comigo repara minha cor não, gente porque hoje a labuta aqui foi eu e a Adriele, ó tá bom? esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham entendido e compreendido aí o que de fato aconteceu comigo tá bom, gente? mas tá tudo bem graças a Deus tchau, tchau e até o próximo vídeo isso é bem Mato Grosso